E aí, tudo bom? Olha só a edição especial aí do Red Dead Redemption Haha, que legal, hein? E aí, pessoal, como vocês estão? Hoje a gente veio aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou dar uns passos pra vocês Umas dicas como fazer com que alguém se interesse por você Eu vou deixar aqui essa câmera parada nesse vaso de planta Se ela não tivesse me filmando Ela estaria fazendo a fotossíntese E pra começar esse assunto Eu vou dar um exemplo que eu li lá no livro Como fazer amigos e influenciar pessoas Vai ser um exemplo que eu vou fixar na sua mente E ele vai mudar totalmente a forma que você usa De se relacionar com as pessoas Vai abrir legal a cachola, vamos lá Você é um pescador e é viciado em manga Manga pra você é tudo A melhor fruta do mundo Se eu puder me alimentar de manga todos os dias Eu como manga todo dia E aí você tá indo pescar com seus amigos Só que você sabe muito bem que se você colocar manga no anzol O peixe nunca vai vir até você Não é uma boa isca A isca perfeita seria uma minhoca Por quê? Porque é o alimento que o peixe gosta O seu interesse naquele momento É pescar o peixe Então você não pode usar daquilo que você gosta Pra pescar um peixe Você tem que saber o que o peixe gosta Pra você atrair ele até a sua vara de pescar E você conseguir realizar a sua missão Que é pescar o peixe E isso serve pra vida Como assim Felipe? Como serve pra vida? O que você tá falando? Você só está falando coisas loucas Quando você for conversar com alguém que você nunca viu na vida Ou aquela pessoa que você tem pouco contato Até mesmo os seus amigos Você tem que falar a língua daquela pessoa Como assim? Você tem que falar sobre aquilo que a pessoa gosta Todo mundo adora falar sobre o que gosta Se você gosta aí de madeira Você é viciado em madeira Estudou todos os tipos de madeira do mundo E quando o assunto é madeira Você tá por dentro Se você tá numa roda de amigos E de repente o assunto madeira Entra na roda Você vai se sentir bem pra caramba Por quê? Porque é um assunto que você domina Você adora falar sobre madeira Todo mundo é assim Então se você tá com alguém E essa pessoa tá o tempo todo Puxando assunto Relacionado àquilo que você gosta Eu tenho certeza que você não vai odiar essa pessoa Pelo contrário Você vai amar ela Por quê? Porque ela tá falando daquilo que você ama Daquilo que você sabe E é exatamente isso que você tem que fazer Ou seja O único modo de você influenciar uma pessoa É falando sobre o que ela quer Então vamos supor Se você é novo em algum lugar Sei lá Aluno novo de uma escola Você quer enturmar com a galera É natural as pessoas quererem conhecer novas pessoas E pra isso Você tem que passar uma boa imagem Pra você passar uma boa imagem inicial Se o cara te chama pra uma roda de conversa Ah, chega aí Vamos conversar E você é, sei lá Viciado em natação Você é o top 1 de natação do Clube X Você não vai chegar nessa roda de amigos E começar a falar só sobre natação Sabe por quê? Porque ninguém tá aí pra natação Ninguém quer saber de natação Tu não pode lá chegar contando suas vantagens Porra, Beto Eu mando um crau que é sacanagem, mano Uma borboleta que vocês não... Não, cara Comece a estudar o que as pessoas estão conversando naquela roda Fique quieto Escute mais e fale menos Por isso que a gente nasce com uma boca e dois ouvidos, né Então observe o que as pessoas gostam E seja curioso Comece a perguntar Faça com que elas falem mais sobre o que elas querem conversar Deixe elas se tornarem grandes E você ficar pequeno Não queira ser o cara grande e ela as pessoas pequenas Como assim? As pessoas se sentem grandes quando elas estão falando de um assunto que elas dominam Um assunto que elas querem falar Não seja a pessoa grande Não fique o tempo todo martelando aquilo que você quer Um dia vai chegar o seu dia de falar isso Um dia ele vai perguntar o que que tu faz Aí você fala Ele abriu a porta pra você falar aquilo que você sabe fazer Aquilo que você gosta de conversar E vocês vão acabar Quem sabe você pode até descobrir que ele gosta da mesma coisa que você Mas a primeira coisa é você abrir a porta Para que a pessoa fale sobre aquilo que ela quer E assim você vai passar uma imagem essencial Para fazer com que a pessoa se interesse mais por você É a mesma coisa se você vai pedir um emprego Mano, tu não pode chegar e pedir um emprego falando só o que você precisa Ah não, meu pai e minha mãe não aguentam mais me ver em casa Eu tô sem dinheiro Pô, me ajuda aí Não, você não pode fazer isso Por quê? Porque você só focou nos seus interesses E eles não tão nem aí pra você Eles não sabem nem quem que você é Você simplesmente botou a cara lá e tá querendo pedir um emprego Como mais que lá 500 pessoas fizeram isso Você tem que chegar e dar tudo que a empresa quer Eu tô aqui disposto a dar o meu suor pela empresa Eu vi lá que vocês querem isso Que vocês tão precisando de um profissional na outra coisa Dê tudo aquilo que eles querem E é isso aí galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui no comentário O que vocês acharam dessa mensagem que eu passei no vídeo de hoje Se vocês gostaram Se você vai usar isso daqui pra frente Deixa aqui E me segue lá no Instagram também galera A gente tá fazendo as lives 5 horas da manhã Todos os dias Se você não sabe o porquê ainda Vê meu último vídeo aqui no canal O link tá aqui na descrição Tamo junto pessoal Até o próximo vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal E ative o sininho pra ativar as notificações Um grande abraço E fui